Este é o projeto apresentado pela Rede de Teleassistência de Minas Gerais, a Fundação de Amparo Pesquisa de Minas Gerais, para o desenvolvimento de soluções na atenção às pessoas com doenças crônicas, em condições prioritárias para o sistema de saúde do Estado de Minas Gerais. A Rede de Teleassistência de Minas Gerais, criada em 2005, é composta por sete universidades públicas, pela Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal de São João del Rey e Campos de Vinópolis, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela Unimontes e pela Universidade Federal dos Vales, do Chequichunha e do Mucuri. Ela desenvolve atividades em telesaúde e outras atividades da utilização de tecnologias de informação e comunicação em saúde, com o objetivo de prover serviços de teleassistência, realizar atividades de teleeducação e realizar atividades de pesquisa nessas áreas. O projeto de prevenção secundária e multifatorial de quedas no idoso da comunidade é um segmento PP-SUS. Neste projeto, desenvolvemos um aplicativo para smartphone para ser utilizado pelos pacientes e pelos profissionais de saúde. Neste aplicativo, os pacientes receberão três intervenções. A primeira, um jogo Não Deixe a Vovó Cair, que auxiliará na redução dos riscos de queda domiciliares. A segunda, um vídeo com programa de exercícios estruturados. E a terceira, a comunicação entre paciente e equipe assistente, através do envio e do recebimento de mensagens e notificações. O projeto Telediabetes incluiu o desenvolvimento e testes de um aplicativo para atendimento de pacientes diabéticos tipo 2 da atenção primária. Foi realizado um estudo antes e depois, com médicos e enfermeiros de seis pequenos municípios de Minas Gerais, incluindo 145 pacientes diabéticos. Os profissionais consideraram o aplicativo útil e fácil de utilizar. O projeto trata do desenvolvimento e avaliação de desempenho de um aplicativo de suporte à decisão clínica para auxiliar médicos de família e comunidade no manejo da hipertensão arterial sistêmica. O objetivo é aproximar a prática clínica das melhores evidências científicas disponíveis. Após a implementação da linha de infarto de Belo Horizonte, vimos a necessidade de criar um software para armazenar o banco de dados dos pacientes. Juntamente com a Telesaúde, fizemos a criação desse software e desde então fazemos a análise da qualidade do tratamento ofertado aos pacientes a cada mês. Acesse o nosso site www.fema.org.br